Fala galera, vamos falar hoje de eletrocardiograma. Vocês sabem, eu comprei esses dias o Galaxy Watch 4 e ele tem algumas funções bacanas, como por exemplo, medir a pressão arterial e fazer um eletrocardiograma no seu coração. O que isso significa? Significa que você pode escapar da morte tendo um equipamento desse na sua casa. Vocês podem ter uma doença que vocês não sabem que vocês têm, como a pressão alta, por exemplo, ou ter uma arritmia cardíaca e não sabe o que está acontecendo, ou acha que é porque está ansioso, que está nervoso. Na verdade é um problema cardíaco e aí, depois de fazer o exame nesse equipamento e levar a um cardiologista, pode ser que vocês salvem a vida de vocês de um problema sério. Haja vista que grande parte das mortes naturais no Brasil ocorrem por problemas no coração. Então, tendo um equipamento desse aqui, que é o Galaxy Watch 4, que vocês já acompanharam o vídeo aqui no canal, não só dele, como também de acessórios e agora essa dica que pode salvar a vida de vocês. Então, é só vocês acessarem aqui a home do seu relógio, aperta nesse botão vermelho aqui em cima, e aí arrasta para cima, de baixo para cima aqui, e aí vocês vão acessar os aplicativos do seu relógio, inclusive esse que tem um raiozinho aqui que lembra muito um circuito elétrico do coração, aqueles que passam lá no exame do médico, e você clica nele, o aplicativo chama-se Samsung Health Monitor, que é um monitor da Samsung que usa o sensor bioativo que fica aqui atrás, que é maravilhoso, muito preciso, confiável inclusive, porque é autorizado pela Anvisa, e vocês podem confiar, porque a medição que ele fizer do seu coração ou da sua pressão arterial, é muito perto da medição que faria um equipamento profissional. Então, se você tem alguma alteração apresentada no exame feito no relógio, procure um médico imediatamente. Aqui tem algumas informações sobre o aplicativo, que foi lançado agora em 2022, é bem recente, a gente está em junho, né? Então, vocês vão poder obter essas informações aqui, e vamos ao que interessa, que é a medição do eletrocardiograma, que pode indicar uma arritmia cardíaca, ou um problema de saúde grave, que vocês vão conseguir prevenir utilizando esse exame aqui. Vocês clicam aqui, que eles dizem claramente que as informações aqui são meramente informativas, não tem nenhum diagnóstico pronto, mas pode indicar que um problema de saúde está acontecendo na sua vida, ou pode vir a ocorrer. Então, nesse caso, procure um médico quando isso acontecer. É só dar o ok aqui, e aí vocês vão manter o relógio no pulso, eu vou parar de falar daqui a pouco, e vou tocar aqui no botão home, no botão power, para começar a medição, e volto daqui a pouco para vocês verem o resultado. Ritmo sinusal, ou seja, meu coração está ok. Ritmo sinusal significa que o coração está batendo de maneira normal, sem arritmia, sem taquicardia, sem falha de batida. Então, significa que eu não tenho, a grosso modo, nenhum problema cardíaco que tenha sido verificado aqui pelo equipamento. O número de batimentos cardíacos foi 94 batimentos cardíacos. Então, o normal, quando você está em repouso, é de 70 a 110 batimentos por minuto. Então, eu estou sentado na cadeira gravando para vocês. Então, 94 está muito dentro da média, que seria preocupante se passasse aí de 110 batimentos por minuto, eu estando sentado. Como eu estou com 94, então estou muito bem. Aí, se você tiver algum sintoma passando mal, é só você informar aqui, e o relógio manda para o seu aparelho via Bluetooth essa informação, e você pode ter esse banco de dados, que fica inclusive na sua conta da Samsung, e você leva para esse médico, para o seu médico, o resultado, e aí pode servir de orientação para começar um tratamento cardíaco, que é muito sério. Se o seu coração não estiver funcionando bem, obviamente, sua saúde não vai estar boa, e você pode, inclusive, morrer mais cedo do que o normal. E aí, ele manda que você verifique no seu celular, como estão os dados, que ele já mandou para lá via Bluetooth. É só clicar em concluído, e aí o aparelho fica pronto para você fazer uma nova medição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é muito importante ter esse tipo de informação, que pode salvar, inclusive, a vida de vocês. Tem muita gente que não sabe que tem doenças, porque algumas doenças são silenciosas. A pressão alta, por exemplo, não apresenta sintomas para algumas pessoas. A pressão do cara está 15 por 10, e o cara não sabe. De repente, o cara tem um infarto e morre. Ah, fulano morreu do nada. Como assim, fulano tão jovem morreu do nada? Ele só tinha 32 anos? Não era, não morreu do nada. Toda morte tem uma causa, e a pessoa tem uma doença silenciosa, como a pressão alta, ou alguma arritmia cardíaca, que não sabia, e o coração do cara estava indo à falência, e morreu sem saber que estava doente. Com esse equipamento aqui, isso dificilmente vai acontecer, que vocês vão poder prever que isso está acontecendo, e tomar as providências o quanto antes. Procure um cardiologista se você tiver algum problema de saúde, e deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se foi legal, e se você confia nesse tipo de medição. Quero saber se vocês confiam. Muita gente acha que precisa de um equipamento médico, profissional, mas eu mesmo, eu praticamente confio, porque a Anvisa já autorizou o funcionamento dele aqui no Brasil. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês confiam no exame realizado por um relógio no braço. E aí E aí E aí